Os servidores do presídio de Eloy Mendes arrecadaram alimentos para famílias carentes. A ação contou com o apoio da assistência social do município. Bacana? Põe no ar. Em tempos de pandemia, ajudar o próximo é mais que uma necessidade. E foi pensando assim que servidores do presídio de Eloy Mendes decidiram criar uma campanha de arrecadação de alimentos que foram entregues às famílias carentes. Cada policial fez a doação de uma cesta básica. A gente quer com isso que a nossa ação possa favorecer para as pessoas mais necessitadas. A ação solidária teve apoio da Secretaria de Assistência Social do município, que ajudou na entrega dos mantimentos. Momento de comoção para os servidores e principalmente para os que receberam a ajuda. A gente vai fazer de tudo para que essa ação hoje aqui do presídio de Eloy Mendes se torne rotineira e possa ajudar ainda mais as pessoas que estão precisando.